4 e meia da manhã e nós por cá, eu e o parceiro Hugo já vai ali com sua sinalização piscando um truncamento de churro no propósito aí dos 200 km nesse domingo 6 horas 11 minutos, estamos aqui na cidade de Conceição do Coité eu e o Hugo estourado aí, agora vamos pedalar, nesse propósito aí dos 200 km e viemos de forma maneira, a questão estava escura ainda, saímos de Serrinha 4 da manhã é muita neblina, questão de veículos na pista, a gente com toda atenção estamos aqui, seguindo agora para a Riachão do Jacuí olha aí, para Serrinha também copiar de outras cidades Hugo, onde já vai inaugurando aqui a Cicloveira e Conceição do Coité na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, que dá acesso à rodoviária e aqui a chegada 70 km, estamos em Riachão do Jacuípe muita força, muita força, muita luta, mas quem foi que disse que seria fácil? é, vamos pedalar pessoal, agora pode ficar esporte, vamos que vamos esporte é saúde, esporte é vida, eu amo, eu amo o pedal BR-324, sentido Riachão do Jacuípe e sentido Posto Trevo depois de sair de Serrinha, passar por Coité e por Riachão do Jacuípe nesse ponto da BR-324, estamos completando 100 km rodados cidade de Tanquinho Bahia no giro dos 200, estamos no Posto Trevo 125 km já rodados no girão, estamos na cidade de Santa Bárbara já 136 km rodados é ele 126 km rodados 120 km rodados 200 km rodados é ele 205 km rodados para o final estava